Ai, gente, que longe... Ai, gente, que longe... Ai, gente, que longe... Aguentar... Por favor, não me perca assim... A tensão está a aumentar... Eu tento fugir... Tento fugir... Tento desistir... Desistir... Eu não vou deixar... Eu não vou deixar... Não vou deixar assim... Não me dá pra achar... Assim... Não me dá pra achar... Assim... Sim ... Alguém! Não vou deixar... Sim ... Assim... Basta! Basta! Fala! 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 O que você quer me usar de baixo? O que é isso? Se inscreva no canal, ative o sininho e não se inscreva no canal, ative o sininho e não se inscreva no canal. Vamos!